Bom dia rapaziada, bom dia a todos Ó, dá uma olhada aqui Nosso amigo Fernando Cadê o Passaguá, seu Fernando? Deixa eu pegar aqui o Passaguá pra Dar um reforço pra ele É isso aí rapaziada, ó Quarta-feira Olha o tempo como tá lindo aí, ó E o Patinga brigando, ó Aqui, ó É isso aí galera, vem pra cá Olha o Passaguá como tá hoje aqui, ó Seu Fernando Esse é o primeiro, seu Fernando? Dá pra ser o terceiro Eu tô abriu as olas Beleza, seu Fernando, obrigado Dá uma olhada como tá, gente, aqui, ó Beleza, rapaziada Então, o segundo Segunda Patinga do seu Fernando Beleza, vem pra cá Pesqueiro do Marga É isso aqui, ó É peixe na água E no saco do pescador, hein E hoje não esquecendo que hoje vai ter A soltura de 300 kg de Patinga, tá? E aí E aí